Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a solenidade de todos os santos. O Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui no Brasil nós celebramos a solenidade de todos os santos no domingo, deslocando do dia litúrgico, que é o dia 1º de novembro. E nesse dia nós escutamos as assim chamadas bem-aventuranças. Bem-aventurança, que quer dizer felicidade, já é uma expressão encontrada no Antigo Testamento com motivações diferentes. Por exemplo, existe a bem-aventurança de tipo sapiencial. As bem-aventuranças de caráter sapiencial são congratulados os fiéis observantes da lei de Deus. Deste modo, uma vida de fidelidade e de obediência é considerada uma situação feliz. Por exemplo, lê-se no Saltério Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta entre os insolentes, mas na lei do Senhor encontra seu prazer e a medita dia e noite. Feliz quem observa a lei do Senhor. Esse é o Salmo 1. Então, uma bem-aventurança que parece como consequência da fidelidade e da observância dos preceitos divinos. Outro tipo de bem-aventurança que aparece no Antigo Testamento, de caráter escatológico, quer dizer, a felicidade ligada à esperança que deve se realizar. Refere-se àqueles que Deus salvará no dia de sua intervenção libertadora. Um exemplo que nós temos é no livro de Daniel, no capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado quem sabe esperar e atingir os 1.335 dias. Bem-aventurado o que sabe esperar. Então, é uma felicidade, uma bem-aventurança, que se apoia muito mais na esperança de que Deus vai agir. As bem-aventuranças de Jesus parecem seguir mais ou menos esta linha, a linha daquilo que deve se realizar. De modo especial, o que há de se realizar é a ação de Deus. Porém, aqui também nós temos que sempre marcar a diferença que existe entre a narrativa de São Mateus, que nós ouvimos, e a narrativa de São Lucas. As bem-aventuranças em São Lucas são apenas quatro. E elas se referem a situações de necessidades. Então, dos que têm fome, dos que choram. Enfim, são coisas muito concretas. E em São Lucas, Jesus não faz o sermão na montanha, mas faz na planície, ele desce da montanha, e ele faz em uma linguagem muito direta. Felizes vós, os pobres. Ele fala com as pessoas, e é delas que fala. Em São Mateus, ele não fala diretamente as pessoas, mas fala em situações genéricas. Felizes os puros de coração. Fala em terceira pessoa. E também a diferença de que não são apenas quatro, mas são nove. Sendo que a gente pode perceber que, na verdade, são duas estrofes com quatro bem-aventuranças em cada uma delas. E uma última, uma nona, e nessa nós percebemos que aí não se fala em terceira pessoa. Aí se fala diretamente. Então, Então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Mas, percebe-se que em Mateus existe uma construção das bem-aventuranças. As mesmas bem-aventuranças que estão em Lucas aparecem em Mateus, mas aparecem de uma maneira diferente, não como quem passa necessidade e vai ser atendido, mas como quem tem uma virtude. Então, lá, por exemplo, Felizes sois vós os pobres. Aqui são os pobres em espírito. Então, os pobres em espírito. Quer dizer, não são propriamente os pobres porque passam necessidade, mas são os pobres de coração. Quer dizer, são os humildes. Então, São Mateus, mesmo apresentando as mesmas bem-aventuranças, ele as coloca numa linha ideal. Em São Lucas parece uma necessidade que vai ser atendida, porque Deus vai agir. em São Mateus parece já a felicidade em viver segundo a vontade de Deus. E é claro que estes que vivem dessa maneira haverão de receber a recompensa, como ele diz no final. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então, em São Lucas, praticamente as coisas são apresentadas mais numa linha de salvação. Você está perecendo e será salvo. e aqui aparece numa linha já de pessoas já redimidas que serão recompensadas. Então, viver a virtude da pobreza. Não a chaga da pobreza, mas a virtude da pobreza. E, por isso, essas bem-aventuranças para nós se encaixam muito bem nesta celebração da festa de todos os santos, da solenidade de todos os santos. Porque para nós se apresenta como um ideal de vida. Não é apenas um consolo. Tenham paciência porque as coisas vão acontecer. Não. As coisas estão já acontecendo. O pobre não é feliz porque deixará de ser pobre no modo como São Mateus diz. O pobre de coração é feliz porque é pobre de coração. porque a sua felicidade não está nas coisas deste mundo. A gente pode perceber que o que domina as bem-aventuranças é este aspecto de mostrar a pessoa como vivendo realmente uma santidade, uma separação. Ela não é deste mundo, embora esteja vivendo neste mundo. Pode ser pobre socialmente ou não, mas deve ser pobre espiritualmente. Algumas pessoas podem achar que isso aqui esvazia a verdadeira mensagem evangélica, sobretudo aqueles que gostam de fazer uma leitura mais sociológica do evangelho, aquelas que identificam a pobreza única e exclusivamente com a realidade social. mas acontece que o próprio Jesus chegou a afirmar o meu reino não é deste mundo. É claro que a pobreza social tem a sua mensagem, toca diretamente aos que devem atender aos pobres, toca diretamente nos próprios pobres, porque eles são, de uma certa maneira, preferidos de Deus, mas precisa tocar também aos outros. O evangelho tem mais a dizer do que sociologia, tem a dizer de espiritualidade. Ou então eu caio numa contradição. Por um lado eu digo que a pobreza é fruto do pecado, da incapacidade dos homens de repartirem os bens, e nesse sentido a pobreza deveria ser combatida. por outro lado eu exalto a pobreza como sendo a preferência de Deus. Deus prefere os pobres. Então nesse caso eu não deveria combater a pobreza, porque senão eu estou tirando os preferidos de Deus da sua condição de preferidos. Esta leitura é muito superficial. Não é apenas da pobreza, das outras realidades também. Os aflitos lá em São Lucas aparecem como os que choram. aqui eles são chamados de aflitos. Então na solenidade de todos os santos nós reconhecemos que viver a bem-aventurança é esperar a ação de Deus, é esperar a recompensa de Deus. Mas viver a bem-aventurança também já é viver na salvação e na recompensa que Deus nos oferece. Jesus não diz que os que são pobres em espírito serão bem-aventurados. Como também São Lucas não diz que os pobres serão bem-aventurados. A bem-aventurança é atual, é presente e é por isso que se refere à vida de santidade. cada um deve tirar as lições que puder das bem-aventuranças. As lições que puder. Alguns farão, tirarão bom proveito disso na linha de buscar a caridade. Pela referência, por exemplo, aos pobres, aos aflitos, alguns tirarão proveito disso na linha da espiritualidade. Seguramente saberão destacar-se desse mundo e viver uma vida espiritual que não apenas serve para a sua própria felicidade, mas como também pode ser modelo e pode ser inspiração para os outros também. Mas é importante que nenhum de nós esteja indiferente às bem-aventuranças. Exemplos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos. Concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.